Uhul! É hora do lanche! Cadê a comida? Essa foi uma má ideia! Mãe! Querido, onde você está? Aqui embaixo! Eu caí! Eu estava com fome, mas esbarrei no balcão! Oh, meu Deus! Espere, já sei! Primeiro, abra esse chumaço de algodão. Depois, coloque um pouco de corante alimentício. Agora, parece um arco-íris. Muito bonito! Depois, preparo uma tigela com leite. E coloco o arco-íris. Dê uma olhada! Não é lindo? Mexa pra ver as cores dançarem. Elas estão se divertindo lá dentro. Veja, abra seus olhos. Legal! Quero fazer essa dança. Sou bom nisso, não? Está se divertindo, querida? Sim, papai. A seguir, o assunto. Oh, não! Bem, vamos para o próximo. Está muito bonito. Sério? De novo? Isso não está certo. O que foi? Oh, deixe pra lá. Conto com vocês. Vamos lá! Não! O que está acontecendo? Meus lápis de cor não suportam a minha arte. Dê uma olhada nisso. Caramba! Oh! Ah! Eu cuidarei disso. Sim? Ah? Não, enquanto eu estiver no spa. Ignore. A mamãe não está respondendo. Depende de mim. Quero um carinho do senhor hot dog. Eu tenho giz de cera azul. Vamos fazer um desfile de moda. Ok, o papai precisa de um descanso. Espere um pouco. Por que não pensei nisso antes? Só preciso disso. E de um ralador de queijo, é claro. Vamos fazer chover. Aqui vai. Como se fossem granulados. Uau! Não é lindo? Veja! Mas ainda não terminamos. Traga o calor. Os pedaços de giz de cera estão derretendo. Está vendo? Agora eles não serão desperdiçados. As lágrimas acabaram. E temos uma camiseta novinha e folha. Uau! Adorei! Veja todas essas cores. É como se fosse confete ou algo assim. E estamos comemorando. Todos são convidados para essa festa. Obrigada, papai. Ok, agora não se mexa, ok? Preciso escolher o ângulo certo. Fique assim mesmo, está ouvindo? Uh, demais. É preciso espalhar um pouco. Aqui. Está bom? Não ficou nada parecido. Ei, o que está acontecendo? Parece uma pintura furiosa. Acho que ficou um pouco melhor. Ou será que não? Ah, eu desisto. Não fui feito para isso. Alex, todos os artistas precisam praticar. Mas estou muito frustrado. Vou te dar uma pequena dica. Cole o papel com fita adesiva. Em seguida, aplique a tinta. E use um raspador para espalhar. Em seguida, faça a mesma coisa com outra cor. Você pode escolher alturas diferentes. Está vendo? Essa fita branca também pode ser útil. Agora eles parecem gatinhos, está vendo? Oh, contornar as formas faz as coisas se destacarem. Você pode se divertir com os detalhes. Eles não são simplesmente fofos. É hora de retirar a fita adesiva. Tcharam! O que você acha? Uau! Você fez isso? Eles se parecem com o meu gatinho. Agora é minha vez. Como me saí? Você é a melhor. Hora de tirar uma soneca. Aqui está ótimo. Todos prontos para o meu solo? Vou fazer seus ouvidos sangrarem. Madison! É tarde demais para rock and roll. Olha o que eu aprendi. Por favor, preciso dormir um pouco. Ah, está bem. Talvez se eu colocar baixinho... Ah, vai ser uma longa noite. Uhul! Essa vai para todos os meus fãs. Sim! Uhul! Ah, já chega! É a caixa da guitarra da Madison? É a resposta para as minhas preces. A esperança é a última que morre. Conheça a minha guitarra de papelão. Está vendo isso? Agora está pela metade. Colhe cada uma delas aqui e use um furador como este. Em seguida, passe algumas cordas por aqui. Entrem aí. Prenda as pontas com fita adesiva. Agora use um pouco de cola quente na parte de trás. E está pronta! Até parece de verdade, né? Cruze os dedos. Vamos trocar isso por isso. Foi mais fácil do que eu pensei que seria. Que alívio! Boa noite, minha pequena estrela do rock. Pronta para ouvir a história? Estou ficando com sono. Preciso dormir. Ah, você disse alguma coisa? Oh, ela é tão linda. Durma com os anjos, Mindy. Vou ajeitar o cobertor dela. Te vejo amanhã. É melhor apagar as luzes. Boa noite, querida. Ah, papai. Que barulho é esse? É um monstro! Está tudo bem. Estou segura aqui. Oh, não. O que é isso? Meu ursinho de pelúcia. Como ele foi parar lá embaixo? Tem alguém lá embaixo? Vamos fingir que eu não vi isso. Você deixou isso cair. Mindy, vocês sabem? O papai está aqui. O que aconteceu? Tinha um monstro assustador. Um monstro? Debaixo da cama? Vou dar uma olhada. Hum, não tem nada lá. Monstro nenhum entra aqui. Acho que você sonhou, filha. Eu vi, pai. Estava bem ali. Talvez tenha fugido. Está tudo bem. Foi muito assustador. Foi muito assustador. Você está perfeitamente segura. Tente relaxar. Obrigada, pai. Não posso ficar aqui a noite toda. É hora de fazer a velha troca. Vou colocar isso aqui. O que é isso? Você está indo embora? Espere, papai. Não vá. Acho que vou ter que encontrar uma posição melhor. Uau. É um pouco apertado. Pronto. Feche os olhos. Obrigada por isso, pai. Papai? Fala sério. Estava convencido que daria certo. Ok. Vou ficar. Essa será uma longa noite. Deve haver algo que eu possa fazer. Quem é esse? A caixa de cereal? Oh, valeu, monstro assustador. Isso vai resolver tudo. Mãos à obra. Primeiro vou revestir a caixa com papel cartão. Depois vou precisar de uma caneta. Vou desenhar uma estrela. Até agora tudo bem. Está na hora de desenhar a lua. Estou me sentindo tão artístico. A Mindy vai adorar. Agora é só cortar. Uau. Até que não demorou muito. Falta só mais uma coisa. Preciso colocar essas luzes dentro da caixa. Já pra dentro. Foi você quem fez isso? Vou colocar aqui. Ok. Hora de dormir. Mas o monstro! Uau. Olha só isso. É exatamente o que eu preciso. É tão bonito. É como dormir sob as estrelas. Você arrasou, pai. É. Acho que me superei. Mas tive uma ajudinha. Obrigado, amigo. Boa noite, Mindy. O monstro vai ficar longe agora. Prontinho. Que calorão. Parece que vou derreter. Espere um pouco. Esqueci do ventilador. Isso vai deixar tudo melhor. Só preciso me arrastar até lá. É isso aí, Matthew. Consegui. Agora vamos curtir esse ar fresquinho. Ah, sim. O quê? É ar quente. A coisa só fica pior. Desligue isso. O que vamos fazer agora? Acho que não tem muito o que fazer. Espere um pouco. Me dá isso. Ei, é meu? Corrigindo. Era seu. Quê? Como? Que decepção. Você estragou meu gelo. Eu não estava guardando ele. Mas, mas. Tanto faz. Uou. Veja isso. Isso está mesmo acontecendo. Onde você esteve durante toda a minha vida? É tudo o que eu preciso. Assim está melhor. Matthew? O que está acontecendo? Matthew? Você está aí? Ele enlouqueceu. O que está fazendo? Quer se juntar a mim? Ah, deixa pra lá. Opa. O que é aquilo? Hum, sorvete. Parece tão saboroso. Eu quero. O quê? Yum, yum. Você é meu. Todo meu. Sai pra lá, Matthew. O quê? Onde estou? É uma longa história. Ah, isso é muito bom. Espere um pouco. Já sei. Ah. Vamos lá. Temos trabalho a fazer. Primeiro precisamos de uma caixa de papelão grande. Farei um corte em uma das abas. Quero remover um retângulo. Esse parece ser o tamanho certo. Vou colar embaixo do buraco. E vou fazer o mesmo em cima. Agora vou cortar pedaços de fita. E vou pendurar na parte de cima do papelão. Em seguida, preciso fazer uma abertura na parte superior. Ela precisa ser bem grande. Bem assim. Vamos tirar isso. E colocar cubos de gelo dentro da caixa. É a sua vez, Mindy. Vou colocar o ventilador em cima da abertura. Acho que está pronto. Vamos ligar. Permita-me. O ventilador soprará sobre os cubos de gelo. E o ar frio sairá pelo retângulo. Ah, sim. Isso é que é vida. É perfeito. Posso me acostumar com isso. Que ótima ideia. Estou queimando. Mas eu estou com tanto frio. Odeio ficar doente. Sinto muito que você esteja doente, querida. Essa temperatura está subindo rapidamente. Você precisa tomar um remédio. Vamos lá, S. Isso é sorvete? De jeito nenhum. Eu não quero isso aí. Hã? Sorvete? Não se pode comer sorvete quando você está doente. Por favor, papai. Não faça esses olhinhos de cachorro abandonado. Eu te amo. Não. Preciso resistir. Não posso. Você é o meu herói, papai. Pelo menos era o que eu pensava. Agora estou me sentindo péssimo. Mas espere. Eu tive uma ideia. Me dê essa coisa. Com licença. Vou pegar isso emprestado. Muito obrigado. Agora mãos à obra. Talvez eu não possa comprar um sorvete para S. Pelo menos não da maneira que ela espera. Mas isso deve me devolver algum crédito. Você já está reconhecendo, não? Agora recorte. Porque está na hora de adicionar cor. Bastam algumas gotas. E você pode escolher as cores. A S adora todas as cores do arco-íris. Por isso escolhi muitas. Agora aplique um pouco mais de cola. Certifique-se de espalhar em todas as bolas. É hora de confeitar. Bem, pelo menos eles se parecerão com confeitos. A cola é para que fiquem no lugar. Dê uma sacudida. E está pronto para ser usado. Ainda está com vontade de tomar um sorvete? Você mente! Ok. Vou deixar ele aqui. Me dê! Viva! Obrigada, papai. Remédio? Sei. Está bem. Aí vem o trenzinho. Finalmente o último prato. Ninguém está olhando. Não consigo tirar a S da cabeça. Meu único e verdadeiro amor. Olá. Você está linda hoje, S. De verdade. Que bom ver você também. Isso é para você. É mesmo? Isso é muito legal. Está vazio? Por quê? Isso é estranho. Tenho que pensar em um bom presente. Do que a S gosta? Dinheiro? Eu tenho. Mamãe! Preciso de dinheiro para dar a S. Por favor! Dinheiro! Dinheiro? Ok. Tudo bem. Aqui. Moedas? É dinheiro. É tudo que eu tenho. Que chatice. Eu só quero verde. E agora? Desculpe. Mas e quanto é isso? Péssimo. Ok. Já sei. Espere. Isso com certeza derreterá o coração da S. Use bastante sabão. Em seguida, use um pincel para misturar tudo. Agora você tem sabão colorido. Use um cortador de biscoitos em formato de coração. E deixe ele pegar um pouco de espuma. Está vendo? Agora carimbe. Hop! Você pode fazer um monte deles. A S nunca vai me amar. Hã? Talvez você possa dar isso, a S. Uau! Obrigado, mamãe. Ei! Oi, S. O que está acontecendo, Alex? Eu fiz isso pra você. Sério? Isso é muito legal. São chocolates? Eu amei! Não foi nada. É tão injusto. Ah, mãe? O que foi? Olha isso. Me dá um? Por favor. Ah, sim. É claro. Uau! Nem acredito. É pra você. Uau! Obrigada, mamãe. Ah, o que é? Um globo de neve? O que eu vou fazer com isso? O que? Você não gostou? Eu queria isso aqui. Por que a mamãe fez isso comigo? Não vou desistir. Só preciso ser um pouco mais convincente. Persistência é importante. Eu preciso comer mais fibras. Posso ajudar? Você vai precisar disso. E eu preciso disso. É uma brincadeira? Tá, faço qualquer coisa pra ter um pouco de paz. Uau! Essa loja de brinquedos é fantástica! É melhor eu agir como uma profissional. Estamos procurando isso. Minha filha, não tem outro assunto. Por favor, me diga o que você tem. Claro, está bem ali. Sério? Uau! Está em oferta! É meu dia de sorte. Espera! Isso não pode estar acontecendo. Qual é o problema? Não! O brinquedo! Parece que esgotou. Acabou-se o que era doce. Mais sorte da próxima vez. Não! Você não entende. Preciso disso! Preciso pensar em algo. Hum... Talvez eu possa usar esse papelão. Acho que sei o que fazer. Junto alguns pedaços de papelão assim. Quero criar uma caixa. Os doces sairão por este buraco. Uso dois palitos nas laterais. Corto e colo algumas camadas de papelão. Assim. Passo um espetinho de madeira aqui na parte de cima. E coloco elásticos em ambos os lados do espetinho. Agora isso pode ir para a caixa. Isso vai ficar na parte onde tem o buraco. Puxo esse elástico sobre o palito vertical. Agora do outro lado. Chegou a hora de testar com o doce. Quando empurro o papelão, o doce cai através do buraco. Agora tenho que trabalhar na parte superior. Preciso de planos inclinados. Já posso encaixar o painel frontal. Coloco este cubo de vidro sobre a caixa. E acrescento uma tampa. Agora posso encher com doces. Estes são os preferidos da Sunny. Vou fazer uma carinha aqui. Quero que fique divertido. Funciona! O que acha, Sunny? Uau! É uma máquina de chiclete! Aperto o nariz e vejo o que acontece. Uh, adorei! Hum, quero mais! Deixe alguns para mim! Ah, não prometo nada! Ah, mãe? O que foi? Olha! Eu quero! Mas, mas... Haja paciência! Você está com o pagamento atrasado! Ah, espere! Talvez eu tenha um pouco de dinheiro. Ah, aceita uns fios? Desculpe, é tudo que eu tenho. Não! Já chega! Cai fora daqui! Imagina! Fios! É ultrajante! Acho que você precisa procurar outro lugar para viver. Não deve ser muito difícil de vender. Amo o meu trabalho. Sou uma pessoa do povo, sabe? Ah, não me lembro dessas placas. O que aconteceu aqui? A casa está à venda? Como? Estamos sendo despejadas? O que está havendo? Isso não vai acontecer. Oh, temos tanta tralha. Fuh! Ok, e agora? Mãe! O que é isso? Ah, você viu, hein? Temos que mudar de casa? Nada pode ser pior. Espere um segundo. Acho que sim o que fazer. Só precisamos dessas caixas. Vou colocar essa exatamente aqui. Também preciso da minha pistola de cola quente. Cubro a parte superior da caixa com cola. E colo uma segunda caixa aqui. Deito as duas de lado. Para empilhar mais caixas. Agora preciso deste tubo de papelão. Passo a cola ao longo de toda a lateral. Isso deve ser suficiente. Pressiono o tubo sobre a cola. Hmm, ainda está faltando algo. Já sei! Este será o telhado. Encaixou perfeitamente. A seguir, preciso decorar. São os pequenos detalhes que fazem a diferença. Agora vou revestir o telhado. Fiz este limão de papelão. E também esses pompons. Quero que fique divertida e bem colorida. Esse é o toque final. Minha própria banca de limonada. Oh, quase esqueci. Preciso de limonada. Acho que é tudo. Estou tão feliz com isso. Está na hora de inaugurar. Estamos abertos para negócios. Só preciso dos clientes. Oh, está tão quente. Olá, me dá um copo? É exatamente disso que eu preciso. Estou tão feliz por estarmos juntas. Uau, eu adoro limonada. Vamos nessa. Dois copos, por favor. Vamos, pega o dinheiro. Saiam da frente. Eu também quero. Ok. Yay. Uau, eu sou rica. Mamãe, olha. Eu sou uma empresária. Roubar um banco não é um bom modelo de negócio. Venha, vou mostrar a você. Abri uma banca de limonada. Uau, estou tão orgulhosa de você. Você é incrível. Espere. Você tem alguns clientes. Tem muito trabalho pela frente. Vai ser um dia movimentado. Venha o próximo. Esse pop-tube é tão legal. Fiz um círculo. Ei, o que é isso? Um pirulito. Delícia. É meu dia de sorte. Delícia. Devolva. Não, é meu. Eu que achei. Quase. Olha o que você fez. Peguei. Né, né. Pode ficar. Tá sujo. Meu pirulito. Tudo culpa sua. O que aconteceu? A Eva destruiu meu pirulito. Então é isso? Deixe-me ver. Tudo culpa da Eva. Vou dar um jeito. Essa coisinha pode ser útil. Trouxe algo pra vocês. O que é? É uma capinha de pirulito. Agora ele não vai mais sujar se cair no chão. E eu trouxe um pra Eva também. Uau! Que legal! Vou guardar o meu pra mais tarde. Uau! Deu certo! Ashley, olha! Tá no chão e não sujou. Eu sei! É uma ótima ideia. Que bom que gostaram! Hum, a tigela de doces está vazia. É melhor enchê-la. Pronto. E agora eu vou esconder tudo da Ashley. Essa prateleira é um bom lugar. Ela nunca vai encontrar. É o que ela pensa. A mamãe se foi. Agora é minha chance. Não consigo alcançar. Hum, hora de tentar outro jeito. Oh, já sei! Esse banquinho vai me ajudar a ficar maior. Por pouco! Peguei! Ah, não! Uou! Não! Ai! Mas pelo menos peguei os bombons. Valeu a pena. E o que você acha que está fazendo? Oh! Oi, mãe! Ah! Estou decepcionada com você, Ashley. Preciso usar a criatividade. Onde vou esconder esses bombons? Hum, já sei! A Ashley odeia legumes. Tive uma ideia. Vou esvaziar essa sacola de legumes e enchê-la com chocolates. Ela nunca vai procurar aqui dentro. Que tomate suculento! Vai ficar ótimo na minha salada. Oh, oi, Ashley. Vazia! Cadê os chocolates? Que tal um pouco de legumes deliciosos? Tá falando sério? Eca! Eu tentei! Acho que mereço um bombom. Hum, gostoso! Ah, já li tudo! Ei, o que é isso? Uou! É exatamente o que preciso! Esse é meu dia de sorte! Com certeza posso usar isso. Mas vou precisar do meu celular. É hora de começar a trabalhar. Coloco a caixa de lado e ponho uma lente de aumento sobre ela. Agora faço furos ao redor da lente. Quando estiver pronto, removo o papelão. Coloco cola ao redor da borda do orifício e vou fixar a lente nela. É o ajuste perfeito! Acho que tá pronto! Uau! Chega de jornais chatos! Não quando eu tenho isso! Vou colocar meu telefone na caixa e a tampa de volta. Minha própria sala de cinema! A ópera foi maravilhosa, mamãe! Uau! Olha só isso! Mamãe, eu quero! A sem teto? Oh, você quer dizer o projetor? Posso ajudar? Aqui está, querida. Ah, não tá à venda. Com licença. Você sabe quem somos nós? Vamos, querida. Não há nada que não possamos comprar. Agora ouça. Minha filhinha quer esse projetor. Vocês estão arruinando o programa! Ei, mexam-se! Saiam, desapareçam! Ah, não! Você não fez isso! Espere até que as garotas do clube de campo ouçam isso. Vocês estão começando a me irritar. O que? Ah, o que você tá fazendo? Mamãe, o que tá acontecendo? Bem, isso foi inesperado. Legal, um show de mágica gratuito! Onde? Onde estamos? E o que estamos vestindo? Vamos nos divertir, meninas! Selfie! Ei, abram a porta! Ah, vocês ouviram algo? Quem pode ser? Olá! O que está acontecendo aqui? Suas crianças irritantes e sua música moderna. Ah, tô tentando dormir! O quê? Quem chamou a vovó? Vovó? Como você se atreve? Eu vou te mostrar! Uma vovó pode fazer isso? Que emoção! Foi uma sensação boa! Uou! Ok, isso pareceu desnecessário. Eu deveria ter baixado o volume. Vocês viram isso? E agora o que vamos fazer? Dêem uma olhada aqui. Podemos usar isso. Que vovó furiosa, hein? Alguém sabe fazer beatbox? Essa festa acabou. Vamos embora, garotas. Mas, mas... Esse é o pior. Pelo menos ainda tem os lanches e as bebidas. E são todos meus. Hum, isso me dá uma ideia. Preciso de um tubo longo de papelão. Esse é o tamanho perfeito. Em seguida, preciso do meu telefone. Vou desenhar uma linha na parte inferior. Isso é tudo de que preciso. Agora vou cortar. Eu preciso de uma camada de tinta. Adoro esse roxo. Cubro o tubo com ele. Quando estiver seco, preciso de dois copos de bebida. Fiz buracos neles. Vou pôr um em cada extremidade. Assim. Tá pronto. É meu próprio sistema de alto-falantes. Vamos experimentar. Vou colocar meu telefone no slot. E depois toco a minha música. Agora vamos dançar. Uhul! Ótima festa, Grace. Acho que tá tudo pronto. Ei, Mindy! Você finalmente chegou! Você realmente mora aqui? Ah, bem. Oi! Sente-se. Fique à vontade. Espero que você goste de salgadinhos. Eu adoro! Tudo bem. Obrigada. Tô com fome. Isso não tá funcionando. Acabei de fazer as unhas. Não consigo alcançar. Vamos. Eu quero esses salgadinhos. Isso é muito frustrante. Ok, agora vai. Ah, minha unha! Minha linda unha! Tudo isso é culpa sua. Uou, não tão rápido. Apenas relaxe. Acho que posso consertar isso. E tudo que preciso são essas bases pra copos. Bem, pedaço de papelão. Dê uma olhada nisso. Vou colocá-lo sobre a mesa. Preciso da minha pistola de cola pra isso. Passo a cola ao longo da borda do papelão. Só preciso fazer de um lado. Então vou pra outra peça. Pressiono pra ter certeza de que está seguro. Tem outro pedaço no qual cortei um círculo. Faço o mesmo com esse. Ponho aqui mesmo. Em seguida, colo um pedaço de papelão circular em um quadrado. Vou colocar no meio. Faço o mesmo no outro lado. Agora enrolo o papelão ao redor dos círculos. Use essa tira pra manter no lugar. Isso parece seguro. Eu fiz um furo em cada ponta. E insiro um palito de madeira. Isso é perfeito. Pode ir pra minha caixa. Fiz um furo em um dos lados pra prender. Me certifico de que gire. Agora posso completar a caixa. Coloco um disco de papelão em cima. Vou fazer mais duas caixas. Mas ainda não terminei. Corto um pedaço de papelão e aplico cola. Essa vai ser a minha base. Seguro até que fique presa. Faço o mesmo do outro lado. Aí coloco um longo pedaço de papelão na parte inferior. E posso anexar minhas caixas. Vou organizá-las ao longo da parte superior. Está ficando bonito. Temos um dispensador de salgadinhos. Uau, parece bom. Vou escolher esse. Não está funcionando. Está brincando comigo. Deixa eu te mostrar. Gire o disco. E os salgadinhos vão cair no copo. Uau, isso é muito legal. E não quebrei nenhuma unha. Hum, meu favorito. Já abri o apetite. Acho que mereço uma recompensa. Hum, eles são tão bons. Você sabe que isso não é tão ruim. Não, é incrível. Já está ficando com cara de festa. E pensar que fiz tudo sozinho. Ufa, espero que a Madison goste. Não posso esquecer de embrulhar os presentes dela. E... Até parece coisa de profissional. Arrasei. Oh, aqui está ela. Onde coloco isso? Aqui ela não vai ver, certo? Feliz aniversário. Você está um ano mais velha. E é hora de comemorar. Uhul! Oh, não. O presente não pode ser. E o meu presente. Feche os olhos, tá? O que eu faço? Será que dá pra recuperar alguma coisa? Já sei! Posso transformar isso em algo bom. Uso cola quente na base do quadrado. Coloco um papel por cima e faço a mesma coisa novamente. Acrescento um pedaço do lado. Assim. E mais alguns pedaços no meio. Prenda um palito com um pouco de cola. E esta peça vai aqui por cima. Agora coloco o bloco de pé e junto vários iguais a este. Alguns detalhes pra personalizar. Eis que chega a vez dos doces. Escolhi todos os favoritos da Madison. Ela vai adorar. Sei que é o presente perfeito. Abra os olhos. Aqui está uma doce surpresa de aniversário. Tá de brincadeira? Quero os docinhos de goma primeiro. Legal! Vermelho é meu sabor favorito. É o melhor aniversário que já tive. Agora quero um pouco de chocolate. É enorme! Deixa eu te ajudar com esse outro. Diga quando for o bastante. Uau! É tudo meu! Docinhos para o meu amor. Ufa! Fazer chover é o que eu faço todo dia, gente! Oh, yeah! Tenho um montão de dinheiro, baby! Parece que precisamos de uma pequena limpeza. Vou te ajudar com isso, querida. Oh! Por favor, já chega. Eu insisto. Chega! Ninguém me diz o que fazer. Oh, meu Deus! Agora chega, Madison! Volte aqui, eu disse. Devagar! Estou velho demais para essas bobagens. Ufa! Ah, que perninha que você está tão velho. O que eu fiz para merecer isso? Oh! Espere! Já sei como parar essa bagunça. Preciso de um pedaço de papelão. Coloco dois palitos no centro do quadrado. Encaixo duas molas aqui. Coloco essa peça por cima e mais essas peças ao redor. Esses olhos não são engraçados? Um pouco de cor também não é demais. Quer ver o que eu fiz? Ficou fofinho, não? Aprenda comigo. Está com fome, garotinho? Então coma! O quê? Também quero fazer. É inacreditável! Yuppie! Funcionou! Sim, é verdade. Veja quem está catando moedas. Muito mais divertido assim, né? Sim! Parece que ele está com muita fome. Isso é tão divertido! Ah! Oh! Aqui vai! E... Chega! Sem piedade! Isso é o melhor que você tem? Toma essa! Uou! Ah! Ah, não! Você não fez isso! Atacar! Agora eu te peguei! Ah! Pare com isso! Uh-oh! Estou sem água! Hã? Onde ele está indo? Só há uma solução pra isso. Hum... Apostos! Estou treinando! Dá uma olhada nesses movimentos! Bora lá! Você nunca irá me derrotar! Ah! Aqui vai! Ah! Abaixar! Ufa! Essa foi por pouco. Preciso de um escudo. Haha! Não tem como escapar! Agora eu te peguei! Hã? Ah, não! O vaso de plantas! Ah! O que você fez? Foi um acidente! Ah, mamãe vai ficar furiosa! Como vamos consertar isso? Espere! Tive uma ideia! Primeiro preciso de uma tira de papelão. Depois pego uma esponja. Enxarquei a esponja com água. Vou dando batidinha sobre o papelão. Quero que fique bem molhado. Assim está bom. Agora posso retirar a camada superior. Depois pego uma lata de alumínio. Vou colocá-la sobre o papelão. E depois enrolar. É hora de pintar! Posso deixá-la ainda melhor. Vou amarrar um barbante ao redor. Fica um vaso de planta lindo e colorido! Uau! Que incrível! Agora vamos terminar nossa batalha. Volta aqui! Ok, turma. Quem acha que pode responder essas perguntas? Hum... Eu! Eu! Que tal a Sunny? Sim! Eu estava esperando por isso! Uh! É alto! Aqui está o giz. Vá em frente! Você não ficará desapontada! Fico beleza em ouvir isso. Hum... Parece que está indo bem. Isso é bom. Terminei! O que é isso? Ah... Professora? É uma piada? Quero dizer... Tem que ser! Não existe outra explicação. Então, como eu me saí? Ah... Vou dar uma olhada. Ah... É interessante. Não estou muito certa sobre isso. Pensei que a resposta fosse quatro. E quanto a isso? O que foi? É o número cinco. Sei. Não tenho certeza. Como podemos resolver isso? Já sei. Primeiro, eu preciso de um pedaço de papelão bem comprido. Em seguida, desenho os números sobre ele. Assim mesmo. E depois é só recortar. Vou decorar com essas pontas. Para que fique brilhante e colorido. É exatamente disso que precisamos. É como um stencil para os números. Uau! Ficou muito legal! Que grande ideia! Aqui está. Experimente. Coloca o papelão sobre o quadro. Depois usa os stencils para desenhar os números. Assim é muito mais fácil. Quem me dera ter isso antes. Eu sabia que iria funcionar. Já está tudo pronto. Excelente trabalho, Sunny. Você merece um a mais. Estou tão orgulhosa de você. Uau! Sério? Uau! Minha nossa! Você viu isso? Espere. O que aconteceu? Tem alguma coisa errada com a TV. Não está funcionando. Vamos lá. Não tenho tempo para isso. Isso é muito injusto. O que foi, querida? Veja! A TV Pifon! Na minha presença? Não! Deixe-me dar uma olhada. Isso é um problema. É, já era, filha. Mas que mundo cruel! Preciso consertar isso. Já sei! Veja o que eu tenho. Ah, o que é isso? Vou te mostrar. Você queria assistir TV, certo? Bem, se eu girar essa alavanca... A tela se move. Veja como funciona. Uau! É super legal! Sem dúvida. Aqui está, querida. Nunca assisti a esse programa antes. É um dos meus preferidos. Ainda tenho um pouco de papelão. Com certeza posso usar isso. Dê uma olhada, Mindy. Você sempre quis ter um animal de estimação. Mas este é muito especial. Uh, dinheiro! Tô rica! Então eu dou pro gato? Ele está com fome. Uau! É um cofre! Que incrível! Podemos juntar pra comprar uma TV nova. Fico feliz que você tenha gostado. Venha, pai. Vamos assistir ao programa. Lá, 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 lá! Hã? Que cheiro é esse? Tá fedendo aqui. Não! Meu perulito! Eu! Tava tão bom! Será que pego? Sim, vou pegar. Aqui vai! Hum, olha só isso. Ah, não! Não passa isso. Me dá pra cá. Pegue isso aqui. Para manter seu perulito seguro. Uau, me dá! Opa! Essa coisa é bem boa. Mais sorte na próxima vez, cocô de gato. Hum, creme de chocolate. Quanta delícia bem cremosa. Esse é o melhor dia da vida. Hum, tem como ficar melhor? É melhor eu retocar meu batom. Uau, olha pra mim. Eu poderia ser modelo. Claro que sim, querida. Espera, o que ela tá fazendo? Espero que tudo aquilo não seja cocô. Ufa, essa chocolate. Mas olha aquele quarto. Meu pobre coração não aguenta mais. É o pior dos meus pesadelos. Sério isso? Tá de brincadeira? Como pode uma só pessoa fazer tanta sujeira? Tenho que dar um jeito nisso. E já sei o que fazer. Preciso pegar algumas coisas da cozinha. Vou abrir o pote de creme de chocolate. E retirar uma colherada. Hum, parece bem bom. Não, tenho que resistir. Depois, preciso de uma tigela de granulados. Mergulho a colher nela. Tem que cobrir bem direitinho. Deliciosos pirulitos de chocolate. Mal posso esperar pra mostrar pra Elsa. É, mãe! Eu posso explicar. Vamos tirar essas roupas sujas. Como você fez isso? Deixa pra lá. Esse cheiro é de chocolate? Fiz especialmente pra você. Vai, experimenta. Você me convenceu com o chocolate. Uau, ficou incrível. Valeu, mãe. Lá se vai é minha dieta. Mas vale a pena. E então, transfira a terra para o vaso. Não precisamos mais disso. Jardinagem é fácil. Eu deveria fazer mais seguido. Ah, que sensação boa. Você tá saindo muito bem, querida. Eu amo passar o tempo contigo. Me dá tanto orgulho. Temos um monte de coisas pra fazer. Hã? O que é isso? Não pode ser. Não acredito. Uma minhoca. Que legal. Olha ela. Preciso ver mais de perto. Hum, ela tá comendo terra. Deve ser gostoso. Quero experimentar também. Se é bom pras minhocas, é bom pra mim. Hum, bem fresquinha. Lá vai. Não, para. Hã? Por quê? Eu só queria experimentar. Solta já essa terra. Eu já volto. Ótimo. Eu nunca posso comer coisas boas. Tenho que ser rápida. Hum, deixa eu pensar. Ah, posso usar o cereal. A Elsa vai amar. Bora lá. Vou derramar no liquidificador. Assim é o suficiente. É bom lembrar de colocar a tampa. Não quero a cozinha toda suja. Então dou uma pulsada. Não quero que vire um pó. Tem que ficar em migalhas. Assim está perfeito. Agora posso derramar em um vaso de plantas. E encher até em cima. Assim chega. Hum, que cheiro delicioso. Acho que está pronto. Elsa, tem uma coisa para você. Olha isso, querida. De tal. É um pote cheio de terra. Espera. Tem cheiro de comida. Que ótimo. Me dá. Agora sim. Hum, que delícia. É bem melhor do que terra. E não tem minhoca dentro. Está muito escuro. Não gosto disso. E o interruptor da luz está lá longe. Qualquer coisa pode me pegar. Ok, Elsa. Coragem. Vai em frente. Espera. O que foi aquilo? Tem alguém aí? Vem com a gente, Elsa. Não. Nunca mais saio dessa cama. Hã? Agora o que é? Tem alguma coisa no guarda-roupa? É tudo o que eu precisava. Por favor, faça-se parar. Você também, ursinho. Como pode me trair? Ah! Elsa, você está bem? O que houve, querida? Foi terrível, mãe. Eu não consigo alcançar o interruptor. Não se preocupe. Eu consigo. Vai ficar tudo bem. Oh, não está funcionando? Tudo bem. Está tudo sob controle. Fique bem aqui. Rápido, mãe. Preciso de uma pasta de plástico transparente. Vou colocá-la sobre a mesa. E vou precisar de algumas canetas. Começo desenhando um quadrado no plástico. Depois pinto ele. Agora troco de caneta. Vou fazer isso por todo o plástico. Vou alternando as cores. Assim está bom. Depois vou recortar e fazer furos neles. Aí precisarei de cintas plásticas. Vou passar as cintas pelos buracos. Quero juntar dois quadrados. Assim. Farei o mesmo com todos eles. Até ter algo assim. Vou amarrá-los em um abajur. Usando mais cintas plásticas para fixar bem no lugar. Tem que ficar bem apertado. Que colorido. Eu poderia ficar olhando isso a noite toda. Ficou perfeito. Ei, Elsa. Sim. Olha isso. Uau. Que demais. Eu sabia que você gostaria. Agora é hora de dormir. Te vejo pela manhã. Boa noite, mamãe. Assim está bem melhor. Ela parece tão tranquila. Bons sonhos, Elsa. Esse é o lugar perfeito para o nosso piquenique à luz da lua. Sim, claro, meu bem. Tudo parece ótimo. Vamos comer. Uau. Trouxemos de tudo. O que temos aqui? Um abacate? Isso é estranho para um piquenique. Mas vou experimentar. Puxa. Está tão mole. Ah, meu olho. O que você está fazendo? Para. Espera. Tenho uma coisa para você. Este utensílio vai resolver tudo. Olha só. Posso usar para cortar o abacate ao meio. Bem fácil. Agora só preciso separar o meio. Assim. Mas ainda não acabei. Ele até remove o caroço. Vou colocá-lo em cima e girar. E o caroço sai. Agora vou girar e usá-lo para fatiar a fruta. Viu? Está cortando em pedaços. Uau. Que surpreendente. Bem, o que você pode fazer? Isso é para você. Bom proveito. Você é melhor, meu bem. Sim, eu sei. Hum, que bom. Ei, olha como eu estou forte. Hum, esse milho tem um cheiro tão bom. Doce e saboroso. Bem como eu gosto. Hum, vou pegar uma coisa na geladeira. Com certeza o milho pede uma boa manteiga. Deixa bem mais saboroso. Vou passar nele. Ups, não posso deixar cair. Que escorregadia. Não, não. Volta aqui. Para. Hum, talvez eu deva começar a fazer malabarismo. Quase consegui. Espera. Eu sei que disse que sempre queria viajar, mas... Hã? O que é isso? É para a minha manteiga? Uau. A tecnologia não é incrível? Ah não, de novo não. Ok, vamos experimentar. Vou remover a embalagem e deslizar a manteiga para dentro. O pino irá segurá-la no lugar. Está pronta. Vou experimentar. Posso passar a manteiga no milho sem problemas. Onde se esteve a minha vida toda? É tão fácil. Ela não fica escorregando. E o milho fica ainda mais saboroso. Quando finalizar, só preciso colocar de volta na embalagem. Hum, vou guardar em um local mais seguro. E tem o lugar certo. Ninguém vai encontrar aqui. Todo cuidado é pouco. E agora vou comer o milho. Acho que eu mereço. Hum, tá perfeito. Isso me deixa tão feliz. Seu milho, madame. Uau, meus cumprimentos ao chefe. Ah, sim. É milho. Bom apetite. Bom, posso esperar. Hum, me dá. Mais, mais. Só um segundo. Acho que eu tive uma ideia. Tô tão empolgada. Garçonete, vem aqui. Você precisa me ajudar. Ela tá fora de controle. Olha, ela tá como um animal. Rápido. Por que tá demorando tanto? Deixa comigo. Valeu. O que eu faria sem você? Ei, Elsa. Olha isso. Vai te ajudar a comer o seu milho. E minimizar quaisquer danos colaterais. O que é isso? Deixa eu te mostrar. Passe sobre a espiga. E ele irá remover os grãos. Uau, olha como funciona. Eles estão todos ali dentro. Agora só precisa esvaziá-lo no prato. Uau, que demais. Você pode usar um garfo pra pegá-los. É bem mais civilizado. É, mas não é tão divertido. Esse desenho tá ficando bonito. O que mais eu devo fazer? Vou brincar com meus brinquedos. Pegue isso. Eu adoro dinossauros. Eles são muito legais. Eles seriam o melhor animal de estimação. Enfim, onde eu estava? Ah, sim. Veja só, Grace. Ela tem uma imaginação e tanto. Gostaria que eu tivesse algo que eu pudesse fazer por ela. Hum, deixa eu pensar. Uau, ela adoraria isso. Mas é muito caro. Não posso me dar esse luxo. O que eu vou fazer? Espere um pouco. Talvez eu possa fazer algo em vez disso. Tudo o que preciso é de um pouco de papelão. Felizmente, temos muito disso. Vou começar com essa caixa grande. Vou pegar minha tesoura. Faço um corte diagonal nessa aba. Vou até o canto. Aí faço o mesmo no lado oposto. Em seguida é hora de usar a confiável pistola de cola. Aplico cola ao longo da borda. Mas não quero fazer bagunça. Agora posso colar essas abas. Faço um buraco bem aqui. Cortei uma segunda caixa para parecer a cabeça de um dinossauro. Isso pode ficar em cima. Tenho que pintar. Verde é a cor perfeita para um dinossauro. E tinta spray realmente acelera o processo. Ainda há mais a ser feito. Passo cola na cabeça. Grudo esse pedaço de papelão pontudo nela. Parece bom. Agora o mesmo na parte de trás da caixa. Vou trabalhar de cima para baixo. É aqui que a cauda vai ser posta. Agora vamos aos retoques finais. Experimente, querida. Uau! Eu sou um dinossauro! Uau! Não se aproxime! Vou te pegar! É assustador! Eu realmente preciso de um dia de spa. Mas o que se pode fazer? E fecha essas joias. Lembro de quando eu costumava ter diamantes e pulseiras de ouro. As coisas realmente mudaram. Ainda acho que são muito bonitos, mãe. Você sempre parece tão glamourosa. Isso é muito gentil, querida. É melhor eu ir. Tchau, Grace. Tenha um ótimo dia, mamãe. Essa é a minha chance. Finalmente eu posso invadir a caixa de joias da mamãe. Uau! Olha só isso! Vou parecer com uma modelo. O que mais ela tem? Dê uma olhada nesses brincos. E esses anéis! Uau! Finalmente em casa. Me sinto tão crescida! A mamãe já chegou? Oh! Isso não é bom! Oi, Grace. Voltei. Mal posso esperar pra relaxar. O que eu vou fazer? Isso tá uma bagunça. Vou me meter em um grande problema. Vamos! Ah, não tá funcionando. Vamos desacelerar as coisas. Perfeito. Uau! Ei, isso é muito legal. Não achei que fosse funcionar. Ah, mamãe? Uhul! Ufa! Ela não percebeu que eu tô aqui. Espere um pouco. Posso usar esse papelão. É exatamente o que preciso. Vou colocar minha mão nele. E em seguida desenho ao redor dela. Quero o contorno da minha mão. Isso vai ser ótimo. A mamãe vai ficar muito impressionada. Ok, essa é a primeira parte concluída. Agora vou cortar e aplicar cola. Vou passar na palma da mão. Quero ter certeza de que tenho o suficiente. Isso parece correto. Em seguida colo outro formato de mão nele. Depois é hora de pintar. Esse laranja é tão brilhante. Adoro! Vou deixar secar. Faço uma base pra ele com um pedaço circular de papelão. E esse é o produto final. Toca aqui! Ah, esqueci da mamãe. Não posso ficar por aqui o dia todo. Ainda tenho coisas pra fazer. Tenho que ir. Com licença. Estou passando. Ups, quase esqueci. Toda essa correria dá uma fome tanta. Preciso de um lanche. E sei exatamente o que vou comer. Tenho certeza de que a mamãe não vai se importar. Me dá! Enfim, você tá de dieta, mãe. Ufa, tô tão exausta. Vamos voltar ao normal. Oi, mamãe! O que está acontecendo aqui? Veja meus colares. Como você pode? Não entre em pânico. Tá tudo sob controle. O que é isso? É pras minhas joias? Essa é uma boa ideia. Vou colocar meus anéis aqui. Isso é ótimo. Vai manter tudo limpo e organizado. Não acredito que você fez isso. Você é muito talentosa. Sim, eu sei. Quero dizer, é muito útil. Entendeu? Você merece um presente. Oh, como isso aconteceu. É muito estranho. Obrigada, mamãe. Hum, adoro chocolate. É muito gostoso. Aqui vamos nós. Obrigada, querida. Me dá um abraço. O papelão é um material bastante versátil. Com um pouco de imaginação, você pode criar muitas coisas. Qual foi a sua arte favorita? Conte pra gente nos comentários abaixo. Lembre-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal pra mais diversão. E não se esqueça de deixar o vídeo com seus amigos. E aí, vamos lá. Obrigado.